Eu não sou muito de assombrar. Passou-me uma desilusão nesta entrevista. Não tens de fazer dieta. Não tens de pagar impostos. Talvez passar despercebido, não é? Ouvir as conversas dos outros. Ser altamente cusco. Uma vez estávamos a fazer a cena e estávamos à espera que acontecesse uma coisa que era suposto ser da cena, mas aconteceu um barulho lá atrás e nós... Ainda não ouvi nada, para ser sincero. Eu digo cobra. Cobra, 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 cobra e nunca aconteceu nada. Não se pode agradecer quando nos desejam merda. Pois não. As pessoas dizem e nós dizemos. Eu só não passo por baixo de... Escadotes? Não. E as placas e tudo o que tem em dois postos, não é? Ah é? Eu não passo lá por baixo. Eu gostava muito de jantar com o Fernando Pessoa. Sim, o Fernando Pessoa era capaz de ser super interessante. Eu ia mais pessoal. Eu jantava com a minha avó. O Almada Negreiros. Acho que ele deveria ser muito divertido, interessante e cativante, para além de ter sido um gênio. Morrer afogado. O meu último foi o trânsito. Mas isso não é medo. É um medo. A mim deu-me medo. Consegui controlar a porcaria do trânsito. Exato. Fiquei atrasado a ensaio. Nesse tempo. Nesse não consegues controlar. Eu adorava assombrar os teatros. Imagina no meio do espetáculo baixava o pano. Pessoal, ficávamos. O que é que acabou de acontecer? O som assim apareceu por trás. É. Quem é que ias assombrar? Sim, há muita gente que merece ser assombrada. Mas não vou começar a enumerar nomes. Nunca mais ia parar. Está tudo bem.